Eu acho que daqui 10 anos vai ter bastante rondinha por aí, viu? Agora aqueles detalhes de praxe que eu vejo nesses carros. É 300% de chance de ser a junta do cabeçote. E tem bastante coisas interessantes aqui, viu? Então com a minha régua de precisão eu passei aqui em vários pontos. Olha que mole, nada a ver, nada a ver. Falsificado, pessoal. Mas parece que consegui recuperar, hein? Agora dá uma olhada no fluido. O que é isso aqui? Então não vai precisar mais se preocupar com arrefecimento. E quem gostou aí da mega revisão, aquele like pra dar uma força. Fala, pessoal ligado aí nos rondinhas antigos. Civic de 98 a 2005. Que são os modelos que passam por aqui. E a maioria, a maioria aí já passou dos 20 anos. Quer dizer, já são carros bem usadinhos, velhinhos. Mas ainda estão na ativa. Então esse aqui é do Vicente, do Jaraguá. E o Vicente usa esse carro aí no dia a dia. Vai trabalhar, roda 30 e poucos quilômetros por dia. É, bichinho ainda tá atendendo. Mas cada ano que passa, fica difícil aí encontrar um modelo todo original, né? Então cada ano que passa aí, muitos já vão pra sucata. E os melhorzinhos vai recebendo peças aí. E vão mantendo aí o fôlego aí pra continuar vivo por mais alguns anos. Será que há quantos anos que dura um carro desse? Olha, eu acho que daqui 10 anos vai ter bastante rondinha por aí, viu? Esse é um 99LX automático. Então o Vicente esperou aí bastante tempo aí pra fazer revisão no rondinha dele. Então eu só tenho que agradecer aí pela paciência que o Vicente teve aí de esperar todo esse tempo. Ele falou que já tá conversando comigo há um ano. Mas foi agora em janeiro que eu passei meu contato pra ele, que a gente vem acertando. E esse carro já tá com dois meses de atraso. Então tá bem, agenda bem enrolada. Mas tá aí, a partir de agosto agora, dia 15, eu vou estar me dedicando totalmente aqui aos rondinhas. Então vamos tentar desenrolar. Apesar que eu sozinho aqui não vou conseguir fazer milagre não. Mas com certeza eu vou conseguir aí desenrolar essa agenda. Ok, pessoal? Então, qual é o BO do Vicente? Do rondinha do Vicente, né? Consumo de aditivo. Então ele entrou em contato comigo há um ano atrás. Falou que ele tá consumindo muito aditivo. Então eu dei um rolê com ele. Já veio a água pra cá. Mas quando esfria, seca. Então esse sintoma já tá mais do que certo. Que é problema na junta do cabeçote, né? A água some, não tem vazamento. E quando ele pegou esse carro, há mais ou menos três anos, o cara falou que fez o motor. Ele falou, ó, fiz o motor. Mas não sei se ele passou algum comprovante. Também de lá pra cá, eu acho que ele não fez muita coisa. E apesar que esse negócio de falar que fez motor, não é também muito bom, não. O ideal é se o cara falar, ó, esse motor é original. Tá zerado. Aí sim valoriza. Quando eu falar que fez motor. É, nesse caso aí, parece que foi bem, se foi feito, foi bem feito. Pelo menos a parte de baixo, não tem ruído. E eu ligando ele aqui de manhã, ele falou, ó, quando liga de manhã faz um barulhão lá dos lados, do lado das correias. Eu já tinha percebido a direção dura, mesmo quente. Aí deu barulhão aqui, falei, cara, será que é rolamento? Mas o BO tá na bomba. Aí na hora que gira lá, faz um barulhão. E olhando aqui o fluido, tá, tá. Eu até coloquei um pouquinho aqui, mas tava um chocolate. Parecia que tava... A impressão que dá é que não tá circulando. Né, então... Aqui eu já até procurei uma bomba aí, uma outra bomba. Porque não sei se eu vou conseguir recuperar isso aí, não. Talvez já foi mexida, montaram alguma coisa errada. Seria uma tentativa, né, tentar recuperar essa bomba. Mas eu sugiro já procurar uma bomba usada aí com garantia. Que é mais certo, viu? Então vamos testar o cabeçote. Então andei com ele. Aí que tá, liguei ele, aquele barulhão. Já tive aquela má impressão. Mas é o seguinte, andando com ele, tá bem macio. O conjunto, o motor, câmbio, bem suave. Até mesmo a suspensão. Ele falou, ó, só fiz a suspensão traseira até agora. Mas a dianteira tá ok. Só tem um raspado aqui, depende da situação aqui. Acho que é o defletor pegando o disco. E a suspensão traseira aqui, o rangidinho desse lado. Né, vou dar uma olhada aí. Também tá esfregando alguma bucha. Vou dar uma olhada na mola aqui do porta-mala. Mas o carrinho tá... Quem vê cara não vê coração. Tá bonzinho, tá bonzinho. Aí ele trouxe aqui, eu acelerando. Ele até falou que na hora que ele liga, dá um pulo e tal. Aquele coxinho traseiro tá bem ruim, bem estourado. Mas é interessante que não dá tranco no câmbio. Não tá dando muita vibração. Interessante, mas tá estouradão. Aproveitar, trocar. O ar quente tá quebrada a válvula. E deixaram aqui bypassado. Aí ele falou que quer ligar. Eu já achei pra vender essa válvula, passar pra ele. Mas eu falei, ó. Tem um risco também de tá vazando lá dentro. Mas como tá quebrado aqui, às vezes quebrou, o cara pegou. Ah, pegou, isolou e deixou assim. Então, tem a chance de trocar aí e voltar a funcionar o ar quente normal. Que nem é legal esse bypass aqui. Eu nem gosto de fazer isso. Parece que ele tá sem termostática também, viu? Eu dei um rolezinho com ele. Peguei uma descida. Já caiu pra 75 graus. Porque quando tem problema na junta, normalmente retira a termostática. Então, de início é isso aí, pessoal. De início é isso aí. É cabeçote. Vai ter que... Vazamento já deu ali, ó. Entre motor e câmbio. Vamos ver. O que vai ter. Que é aquele negócio. Se ele tivesse reclamado já de vazamento grande. Eu até perguntei e ele não respondeu. Mas se tivesse, ele ia falar. De repente já tem vazamento no retentor do volante. Aí já tiraria o motor fora. É, mas nesse caso aí eu vou... Eu vou tirar não. Vamos tirar só o cabeçó. Desmontar tudo aqui. E é isso aí. Então, vamos lá. Pau na máquina aí. Eu vou estar mostrando detalhes de carros acima de 20 anos. Porque as oficinas, a maioria, o pessoal não está nem aí. O pessoal detona. Que nem quebra conectores. Mas não é porque resseca não. Isso aqui é na hora de tirar. É fita isolante. Isso aqui não dá certo. Pequenos detalhes. Na hora que abrir a tampa, subiu um cheirão aí de óleo mineral. Aquele cheiro forte. Até perguntei para o Vicente qual óleo ele está utilizando. Que está bem pretinho. Então, junta da tampa. Ressecada. Acredito num cero original. Agora, aqueles detalhes de praxe que eu vejo nesses carros. É incrível. Eu já fiz isso. Monta o retentor aqui invertido. Isso é de praxe. Já está ressecado também. Aí o que acontece? Morde na hora de montar. Estava cheio de óleo essa vela. Agora, até deixei aqui esse tubinho. Isso aqui é de praxe. O pessoal não coloca trava. Que tem uma travinha lá. Que deixa ele preso certinho. Semana passada até troquei a bomba de um carro aqui. Que tinha, né? Aí o cliente estava aqui. A gente ficou até questionando. Por que será? Por que será? Parece que é padrão. De quatrocentos carros que passou aqui, pessoal. Acho que uns quatro só que tinha essa trava. Uns quatro. E também não trocam o anelzinho de vedação aqui. Passam cola. Isso é incrível. Parece que todo mundo aprendeu na mesma escola. Agora, uma coisa que eu acho que determina aí. Eu acredito que determina. De um mecânico ser um bom profissional ou não. É aquele cara que desmonta, mantém a integridade do motor, não quebra, não volta com qualquer parafuso. Então eu acredito que isso aí é a base de um bom mecânico. Acho que não tem como. Ah, não. O cara é bom. O cara é bom. Só que na hora de montar, ele coloca qualquer parafuso. Ele monta de qualquer jeito, mas o cara é bom. Acho que não tem jeito. Só para vocês ter uma base. O protetor aqui embaixo. Olha os parafusos que eu encontrei lá. Cabeça 8. Olha o comprimento. Olha. Né? O que o cara acha na frente, ele coloca. Um dos três é o correto de lá. Que nem o suportinho aqui. É um cabeça 12, outro cabeça 13. Um compridão, outro curtinho. Né? O suporte ali embaixo. Um é cabeça 14, outro 15. Correias. Duas de um lado, duas do outro. Aquela bagunça. Então, aqui o Vicente falou que quando ele pegou, há mais ou menos dois anos, aí, sei lá, ele mandou trocar a correia dentada, que ele não conhecia, não tinha histórico nenhum. Então, aqui não foi um mecânico só que detonou, pessoal, que fez toda essa bagunça. Por enquanto, são acessórios, coisas que não interferem, né? Só atrapalham na hora de montar. Tem que usar um monte de chave aí, procurando chave. Esse mecânico, o cara, pisou aqui legal. É, ele... A correia não é muito antiga. Na hora de soltar a polia aqui embaixo. Não é uma polia original. Isso aqui... Isso aqui tá com um cara que é do G5, essa polia, hein? Aí, soltei, né? Soltou o parafuso. Né? Travado a polia e girando tudo. O cara não coloca chaveta, mano. O cara não coloca chaveta. Pra que chaveta? É só passar uma cola e apertar bem. Ainda bem que com a pneumática, com essa pneumática, consegui soltar. Complicado, né? E tem vazamento lá. Eu acredito que não era o retentor, não. Deve ser da junta do carto. Porque tô vendo uma junta aí, mal instalada. Parece que tem aditivo escorrendo aí. Tem que ver essa bomba d'água. Parte de vazamento... Deixa eu mostrar lá. Não sei se foi o cara que trocou a correia. Passou pra ele que tinha vazamento na caixa. Não tem vazamento. Tem só... Tá só umedecida já ali lá. Não pinga. Agora, a coisa antiga aqui, ó. É as coifas. As três coifas estão vazando. Rasgada. Só tem uma que tá boa. É a meleca. É a meleca de... De tudo isso aí. Então, aqui é interessante trocar as coifas. A junta do carto eu vou avaliar. Bomba d'água. Bomba de óleo é original. Tá dando a impressão que mexeram nesse motor, sim. Que tá sem suporte ali. Dá pra ver... Mangueiras, ele não originais. Mas ainda tenho dúvida ainda se foi verificado, né? Pelo menos a bomba de óleo ainda é original. Vamos ver a junta. Sei não. Talvez o cabeçote seja original. Então, como eu disse aí no começo do vídeo. A suspeita, né? Que tá sumindo. Não tem vazamento. Some aditivo. Tá transbordando o reservatório. É 300% de chance de ser a junta do cabeçote, né pessoal? Aí eu fico às vezes invocado o pessoal que entra lá no canal e comenta. Ah, meu carro tá sumindo aditivo. Não tem vazamento nenhum. O que pode ser? Mas é ignorância minha, né? Porque às vezes é o primeiro vídeo que o cara assiste. Ou nem assistiu. Só entrou lá pra fazer pergunta. O cara viu o título e vai lá e faz pergunta. É, mas só que eu tenho que entender que todo dia tá vindo pessoas novas no canal. Porque quem assiste meia dúzia de vídeos no meu canal, tem lá pelo título, já vai descobrir isso aqui. Que eu faço o teste, né? É, junta dando passagem, a água vai embora. O proprietário, tudo bem. Dá um desconto. O cara não é obrigado a saber. O cara quando compra o carro não tem lá o manual falando que quando tiver consumo alto é a junta queimada. Agora, oficina mecânica que é foda, né? Que nem o Vicente levou numa oficina especializada em ronda. Só trabalha com ronda, pessoal. E reclamou que tava sumindo o aditivo, que tava transbordando. Aí o cara falou, ó, seu sistema não tem vazamento nenhum. E a bomba tá vazando, hein? Essa bomba aqui já era. Nem vou... É, vou pressurizar aqui pra ver outros pontos aí de mangueiras, tá? Mas você pode ver depois. Aí o cara falou, não, é só fazer uma limpeza no sistema e usar o aditivo original que resolve. Aí eu fiquei com pena agora do Vicente. O que ele gastou, pessoal, de aditivo original? E ele seguiu. Ele comprou vários galões aí. É foda, né? Que profissional. E não resolveu nada. O cara foi lá, limpou, colocou. Ele ficou aí completando. Gastou uns 10 galões de aditivo. Complicado, né? Então eu vim aqui. Primeiro cilindro. Deu perda de mais ou menos 10%. E vedou. Terceiro cilindro. Terceiro cilindro. Tá, a junta tá detonada. Então aqui eu vou colocar em... Nem vai chegar em 10 aqui, já vai borbulhar. Aí ó. Até borbulha. Aí eu fico... Fico sem entender. Como que uma oficina especializada em ronda não faz um teste desse? Que ele falou aqui que os mecanismos falaram... Não, mas tá bom que não tá misturando água no óleo. Incrível, né? Ainda bem que eu descobri isso, né? É, eu não entendo. Eu acho mais fácil manter... Os parafusos originais do que o que fizeram aqui. Lá embaixo. Parafuso alha. Onde é que vai parafuso alha no motor Honda? Dá uma olhada no parafuso aqui do batente da TBR. Olha. E tem outro tensor, além dele ser antigo, não trocaram aí na última troca de correio. Sem torque. Sem torque. Rosca espanada. Então aqui eu vou fazer aquela tentativa de colocar o mais comprido. Que seria 19 milímetros aqui para fora, né? Os arcos G6, ele já tem aí 19, né? Vamos ver. Senão vai ter que... Tem que fazer embuchamento. É complicado. Trabalhar com um carro muito mexido, dá muito nisso. Por isso que eu gosto dos carros que eu já conheço, né? Tá aí o cabeçudo fora. E tem bastante coisas interessantes aqui, viu? Então já se vê um cabeçote que não tem problema nos vedadores das válvulas. Tá vendo a haste? Pelo menos aqui o lado do escape. Todas estão secas. Então é um motor que não tem problema de potência. Então aqui talvez vai ser feito só a plana, hein? Mas eu vou descarbonizar, limpar, fazer todos os testes. E o mais interessante. Cabeçote stand. Medida original. Que o cara falou que era pra ele que fez o motor. Eu já tinha olhado aqui em cima. Que não foi dado banho químico recente aí, né? Não foi dado. Tudo bem. Mas quando é... Quando é feito o motor, normalmente se faz, né? O banho químico completo. Quando é só cabeçote, nem sempre. Eu mesmo muitas vezes não faço. Foi colocado junta de latinha. Isso aqui não é de aço, não. Isso aqui é de latinha. Que é as latinhas bem xing-ling. E o cara voltou na água. Esse é um motor que trabalhou sem aditivo durante muito tempo. Vamos mostrar por quê. E aqui pelo jeito, fizeram essa troca da junta e voltou na água. Veio pela bomba. Pela bomba d'água, tá vendo? Se fosse aditivo, era pra estar com o rotor limpinho, né? Quem tá usando aditivo é o Vicente aí, de uns anos pra cá. Mas quando ele pegou, tava na água. E outra coisa, quando esses pinos saem tudo detonados, olha, até rosca tem aqui. Isso aqui já é um indício de serviço mal feito, viu? Olha, isso aqui é um prato cheio pra dar BO. Esses pinos deformados e junta de baixa qualidade. Que às vezes a junta, o pino não passa direito. Eu já tive esse problema aí uns 5 anos atrás, viu? Já dá BO na instalação. Agora a bomba. Quem adivinha um BO que deu aqui na bomba, hein? Aquele BO que eu sempre estou mostrando aqui, hein? Quem adivinha? Quem falou aí problema de rosca, parafuso acertou. Então tem um parafuso que é menor lá na bomba, né? Só que, ó, o menor que tava lá. Nada a ver. Muito, muito menor. Aqui o cara trocou tudo, hein? Os parafusos do distribuidor. Nada a ver. Então, é... Esse motor foi bem mexido, hein? Porém, no fim da história, o motor parece ser bom. Incrível que pareça. O carro é muito curto. Tava lá, sem aperto. O que acontece? O cara aperta, na hora que ele sente que girou, aí o cara para. Aí deixa. Aí coloquei o mais comprido, que é mais ou menos a medida correta. Ele deu aperto lá, só que a cara que eu tirei, ó, a rosca veio junto. A rosca que o cara espanou. Eu acredito que vai dar aperto. Porque tem bastante rosca lá para dentro, né? Mas é aquele... Mão suína nesse motor... É um problema sério. Sério. Então, esse motor não tem nada de retificado, não. Camisas. Tudo original. Pistões. E olha, eu vou medir. Bem justinho, hein? Tá justinho. Que não tava batendo saia, nada. Apesar do barulhão da bomba aqui, mas eu não percebi batida de saia, não. É assim. O motor é bastante mexido. Ó, por que trabalhou na água? Trocado carcaça. Trocado tubo. Esse aqui eu falo, pessoal. Esse motor roda 300, 400 mil sem precisar trocar nada disso. Quando usa aditivo. Bomba de óleo foi retirada. Então, né? Esse alternador já foi mexido. Não é original. Então, é assim. Bastante mexido. Eu vou tirar o cárter. Aí vamos ver lá embaixo. Mas tudo indica aí que é um motorzão original e... Tá redondinho. Né? Porque é um motor que aqueceu. Sofreu na água, né? Tá aí a prova aqui, né? Sofreu bastante. E o procedimento que usaram aqui, nossa. Até que durou muito. Cara, não. Tudo bem aqui. Pode ser que tava um cabeçote lá sem medida. O cara foi atrás e arrumou outro cabeçote. Mas teria que ter dado uma plana de leve. Colocou uma junta de latinha. Sem planar. Nossa. Aí é risco na certa. Cabeçote descarbonizado. Limpinho. Aquele trato. Mosdutos. Né? Quem que faz isso? Pra levar na retífica. E aqui, fiz o teste de vedação das válvulas. Todas vedando 100%. Então, aqui será necessário apenas a plana. O cabeçote stand. Tira ali dois décimos é o suficiente. E eu peguei empeno aqui com a minha régua de precisão. Peguei empeno aqui. Tá? Então, agora vai definir se eu vou usar junta de aço ou fibra. Vai ser o empeno do bloco. Então, usando a minha régua de precisão aí. Eu consigo pegar empeno até 5 centésimos. Então, vamos dar um trato aí na face. Então, se tiver com empeno até 5 centésimos. Colocamos a de aço aí. Que eu garanto que veda. Tá? Não precisa passar tinta. Nada disso, não. Ainda não cheguei nesse nível de loucura, não. O cara fica... Fica aí depois, é, planeando no local. Né? Nada disso. Beleza? Dá um trato nesse aqui que tá sujo. pra caramba, hein? Aí não tem jeito. Aí faz... Faz parte. Medir. Que eu já percebi que não tem muito desgaste. Mas vamos medir pra ver aí. Que ele tá usando o 1030 original. Tá? Então, ele vem usando aí a... Nesses dois... Mais de dois anos aí. Óleo e aditivo original. Peguei parafuso mais comprido. Mas esse bloco aí, ele tem pouca rosca. Mas olha o que aconteceu. Já saiu. Então aqui... Isso aí não. Vai ter que baixar. Baixar o bloco. Que já vai ter que trocar esse coxinho. Então tem que soltar ele. Aí solta o coxinho lá da ponta. E desce o máximo aí. Tem que soltar isso aqui também. Pra poder furar e fazer nova rosca. É, o vazamento aqui... É, eu entendi que seria do cárter mesmo, viu? Aí falei, vamos tirar fora. Olha, vou tirar o pescador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem pescador. Olha lá, tem... Tem sujeira lá. Tirar e limpar. Aí, pessoal. Tirei o cárter e a junta ficou lá no lugar. Olhei, olhei. Falei, nossa. Até que foi bem instalado, né? Falei, sabe que deixou alguma roelinha? Não. Mas aí demorou, pessoal. Demorou, mas eu achei. Ainda bem que eu já não... Peguei a junta e dei uma analisada. Olha. Olha, dá uma olhada aqui. Aí dá pra ver. Tudo mastigado aí. Eu vou pegar o cárter agora. Vocês vão ver o que o cara fez. Aí. Aí fica difícil, né? Eu já peguei casa assim. Aí o cara funciona. Eu faltei nesse treinamento, viu? Faltei nesse treinamento. Os caras funcionam ali por baixo, ali pra resolver o vazamento. Dá uma olhada nesse. Eu até comentei com o Vicente de tentar acertar isso aqui. Mas não sei, não. Aqui a melhor coisa aí é ir atrás de um outro cárter. Pistões descarbonizados e face do bloco preparado. Então o empeno aqui, pessoal, é menor que cinco centésimos. Então com a minha régua de precisão, eu passei aqui em vários pontos. E aqui é possível utilizar a junta de aço. Então eu tenho aqui a Elring 864-250. Uma junta de chapa. Essa eu garanto. O que aconteceu aqui com esse motor, pessoal? Ele foi desmontado mesmo. Então fizeram o quê? Uma meia sola. Porque eu sei. Tá vendo as marcações? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então ele foi desmontado. Talvez trocaram o bronzenamento e os anéis de segmento. O desgaste das camisas está na tolerância, viu? Está muito bom. Então apesar que esse súbito, pessoal, eu estou para pegar um outro. Esse eu não estou confiando 100% nele. Ele não pega o alojamento do Vira. Então o próximo motor que eu desmontar, eu vou adquirir um outro para poder pegar a medida do alojamento. Mas aqui, ó, dos cantos, como costumam gastar menos, ó, o máximo, opa, dá no máximo 4 centésimos. O que tem maior desgaste é o 2, que chega a 7. Esse aqui 6. Olha lá, 6. E esse aqui 3 ou 4 no máximo. Olha lá. Então está na tolerância. A tolerância ia até 7, 8 centésimos. Aí é uma folga aceitável. Então o que deu para entender aqui, apesar que eu já lixei e sumiu as marcas. Parece que deram o passo no bloco. E não, estranho que não deram o passo no cabeçote. Não pleinaram o cabeçote. Por quê? O pistão está passando um pouquinho da camisa. Então subindo aqui. Deixa eu ver. E aqui o certo é o pistão ficar um pouquinho a coisa abaixo. Ele está acima. Então é certeza que planearam o bloco. E o G6 não tem muita tolerância. O G6 parece que não fizeram para planear. O G7 tem mais tolerância. Então já está passando. Então planearam o bloco. Foi retirado fora. Até foi aquele serviço. Tudo bem. Nesse caso aí deu certo. Que não ficou... Talvez só trocaram o bronzinamento. Não mandaram mandrilhar nada. E deu certo. Ok então. Vamos montar a conjunta de aço. Vamos dar um trato aqui. Primeiro eu vou montar o cárter. E vamos ver que eu resolvo lá no cárter lá. Porque o orçamento do Vicente já está apertado. Tudo preparado para a instalação do cárter. E aqui a gente resolveu o seguinte. Eu tentei recuperar aqui. Rebati. Passei a lima. Porque uma das questões é o tempo. Até chegar um cárter. Que já tem a bomba da direção que está difícil. Estou achando que vou tentar recuperar aquela. E custo também. O vazamento não era muito. Já não era. O maior problema desse motor não era vazamento. Então aqui eu estou acreditando. Que se não ficar 100%. Vai melhorar bem. Tá. E numa próxima revisão. Se por acaso continuar vazando. Numa próxima revisão ele traz um outro cárter. Porque vai ficar coisa ainda. Porque esse carro tem muita coisa. Então não vai ser possível fazer tudo dessa vez. Beleza. Então vamos colocar. Junta a Ehring. E vai ficar beleza. Então esse coxinho traseiro. No automático. Estoura muito. Dá a impressão que ele é mal dimensionado. Apesar que esse aqui é paralelo. Porque manual. Olha. Nunca troquei um coxinho desse. Do manual. Eu troquei um recentemente. Estava sem câmbio. Aí eu comentei. Nossa. Sem o câmbio. Fica baba trocar. Mas sem o coletor. Fica fácil também. Esse está sem o cabeçote. Mas sem o coletor. É fácil retirar o suporte. Coloca outro. De boa. Já estou correndo atrás dessa válvula. Para a gente poder ligar o ar quente. Essa mangueira aqui. Que ficou dobrada. Então é isso aí. Sem eixo. Trocar a coleta. Daquele lado é só uma coifa. Desse lado aqui. São as duas. Mas aí montando aí. Já vou colocar o cabeçote. Fazer os testes. Está aí o bichão dando forma. Então falta o coletor de admissão. Vou descarbonizar ele. Então aquela preocupação da bomba d'água. Do tensor. De rosca ruim. Deu certo pessoal. Deu torque. Tudo certinho. Sem muitos trabalhos. Aqui eu falei da polia. Que não é dele. O que acontece. As correias aqui. Está tudo no máximo. Porque essa polia. As correias teriam que ser menores. Está tudo no máximo. Mas deu um aperto. Agora a parte do cabeçote aqui. Perfeito. As roscas. Deu torque de boa. Parafusos originais ainda. Sem nenhum BO. Então a parte mais importante. Que é o motor em si. Está o que? O problema está nos periféricos. Que está aquela bagunça. Mas no final vai dar tudo certo. Então aqui o distribuidor. Fui trocar o retentorzinho. Olha o imprevisto aqui. Fui tirar o rotor. E não fiz força nenhum. Foi tirar com a mão. Quer dizer. Isso aqui. Ia deixar ele na mão. Não sei se colaram. Não. Mas olha aí. Quebrou. Quebrou o rotor. Deve estar travado aqui também. Vamos ver. Então eu tenho aqui um novo paralelo. Que eu peguei de um cliente aí. Vamos instalar esse. E ok. Utilizei o sacador pequeno. De boa. Aí o que eu percebi. Esse rolamento é muito livre. Já com ruído. Eu já tentei desmontar isso aqui. Pessoal. E desisti. E já me perguntaram. Se dá para trocar esse rolamento. Olha. Eu vou até pegar um outro velho. Qualquer dia aí. E vou tentar tirar esse rotorzinho. Porque é complicado. Ele tem um pino ali. Como que eu vou tirar aquele pino. Tem que sair com. Com o pino e tudo. Esse lado aqui. Eu já tentei também. Dá para soltar esses parafusinhos. Se eu soltar esse rotor. Bate para baixo. Mas de início. Deu o BO nesse. Nesse rolamento. É mais fácil trocar o distribuidor. Mas dá um detalhe. Eu estava girando aqui. Ele estava livre. Barulhento. Aí continuei girando. Girando. Não é que ele parou. Ficou normal. Como que pode o negócio desse. Quer dizer que não está ruim não. Parou de ficar livrão. Aquele barulhão. Então fica a dica. Quer dizer. É um. É um defeito. Que ainda não peguei. Pessoal. Esse rolamento. Quebrar. Ou travar. Nunca vi isso. Então dura muito isso aí. Eu achei estranho. Que além da bobina. Que é normal. Trocar. Mexer. Andaram mexendo ali. Mas eu vi que os parafusos da mesa. Ainda estão intactos. Que eu soltei. Com a chave boa. Não estraga. Que temos aqui. Que já está com a cabeça detonada. Então eu achei que já tinha trocado o retentor. Falei. Cara. Trocaram. E está vazando já. Mas não. Originalzão. Hiper ressecado. Originalzão. Nunca foi trocado. Então entra aquela questão. Vazamento no distribuidor desse carro é crônico. Aí o cara colocou dois anel de vedação lá. Encheu de cola. Estava tudo cheio de cola ali na. No eixo né. E não resolve. Não resolve vazamento. Troca a peça errada. O vazamento vem interno do distribuidor. Então é a falta do conhecimento. Ó. Uma observação. Que eu vi agora. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. A gente identifica o cabo original. Quando ele vem escrito ISO. E não tem marca. Você vai olhar. Não tem marca. Só tem uns códigos ali. Esse é o original. Só que esse aqui ó. Apertando aqui. Já vi que ele não é. É molenga. Aí na hora de colocar. Já vi os comprimentos também. Que não batia. Pô. Já conheço o original ali. Né. Encaixa tudo certinho. Falei. Nossa. Está estranho. Aí na hora de encaixar. O quatro. E o dois aqui. Não encaixava. O dois ficou até mais ou menos. O quatro aqui. Sem chance. Praticamente solto. Ele não reclamou de falhar nada. Aí pessoal. Troquei. E o quatro. E o. E o dois. Eu troquei. Então eu coloquei um outro aí. Que nem sei que marca que é. Mas. Prende né. E fui medir a resistência. Porcaria. Nada a ver. Resistência baixíssima. E só dá resistência. Quando encosta o multímetro. Esse aqui. Tem hora que parece que está até rompido. Olha que mole. Nada a ver. Nada a ver. Falsificado pessoal. Esse aqui vai para o lixo. Vai para o lixo. Então fica atento. Não é só olhar a ISO aí. E achar que é original. Que não é não. Esse aqui é falsificado. Foi trocado. E não tem marca. Mas eu conheço muito fácil. Só de apertar aqui. Já sei que o material. Não é do original. Poderia ser originais. Mas. Alguém trocou. Tudo dentro. Do esperado. Então aqui as válvulas do escape. Batiam bastante viu. Mas não era. Tec 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 não. Aquela batida de máquina de costura. Agora zerou. Marcha lenta. Estava totalmente fora. Dei aquela ajustada. Mesmo assim. Eu vou conferir a tensão no TPS. Que mexeram aí. Ver se está de acordo. Mas já está. Já está bem afinado. Afinado. Agora a tremostate. Como eu desconfiei no teste de rodagem. Ela está com problema mesmo. Eu achei que estava sem. Aí eu vim aqui. Tirei a mangueira e vi. Não. Ela tem aí. Eu olhei lá. Não deu para ver nada. Mas ela está com problema. Só que tem outro detalhe. A mangueira que estava aqui no bypass. Sem condições. Uma mangueira que. Olha. Estava dura. Parecendo plástico já. Eu até tentei cortar. Então o que aconteceu. Não tem essa mangueira. De entrada do ar quente. Então ele vai ficar sem o ar quente. Durante um tempo. Aí achei uma outra aqui. Para fazer o bypass. Aí ele volta uma outra hora. Que a gente tem que finalizar esse carro hoje. Para trocar a termostática. E ligar o ar quente. Porque aqui tudo beleza. É só lavar reservatório. Mas tem a bomba. A gente não conseguiu. Eu vou tentar. Abrir ela. Ver o que está acontecendo. Talvez. Só a troca do fluido aqui. Talvez já ia melhorar. Porque está aparecendo sólido aqui. Nem parece que o negócio estava. Estava sólido. Tão. Tão sujo. Olha. Olha a situação do fluido de freio. Vai ajustar. Pelo menos o freio traseiro. Vamos ver o que dá para fazer aí. A ventoinha está ligando um pouco cedo. Está ligando com menos de 95. Antes de fazer o cabeçote. Ligava um pouco mais tarde. Agora fez o cabeçote. Está ligando antes até. É aquele problema benéfico. Mas. De repente troca o cebolão também. E o motor pessoal. Olha. Redondinho e redondinho. Então o cara fez certo aqui. De só trocar os anéis. E eu acredito que ele desmontou. E trocou todo o bronzinamento. Manteve o Vira original. Acredito eu. Então é um motorzinho que. Que vai longe. Está usando. E tem o barulho aqui. De vazamento no coletor de escape. Utilizando o 1030. Não queima nada. Nem uma fumacinha. Nem um cheirinho. Dessa vez eu coloquei o Alvoline mesmo. Então no geral. O carro é bom. Porque o motor está beleza. E o carro. A estrutura do carro. Está muito boa. Então é só questão de. Mais alguns. Pequenos investimentos aí. E o rondinho do Vicente. Vai ficar zerado. Não vai dar para fazer tudo. Mas tem coisas que não tem como. Que nessas coifas. Olha. Dá uma olhada. Na meleca cara. E do outro lado. Era só a coifa da homocinética. Mas quem disse que a homocinética. Soltou. Aquelas homocinéticas que trava. Que os caras instalam na. Na bordoada. Aí tive que desmontar o outro lado. Aquela trabalheira. Aquela meleca. Então vamos fazer esse lado aí. Depois mexer na bomba. Então antes de montar o semi-eixo. Resolvi esse BOzinho aqui. Buxa girando na bandeja. Até para soldar as buxas instaladas. Estava esquisito. Seja bem. Há muito tempo ali. Girando. Corroendo. Aí acabou desgastando a bandeja também. Olha. Peguei a Axe. Desse lado aqui. Até que dá para confiar. Já desse lado não. Ela entrou totalmente livre. Aí apertei. Prensei. Batei punção. Mesmo assim não está confiável. Então aqui é um ponto de solda. Dá um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Já é o suficiente. Olha. Olha a bomba. Até agora. Tudo beleza. Sem ruídos. Está molinho a direção. Depois é claro. Colocar no chão. Fazer o teste. Mas parece que consegui recuperar. Agora dá uma olhada no fluido. O que é isso aqui? É zarcão? Nossa. Muitos e muitos anos sem fazer uma troca de fluido aí. Fiquei de dar uma olhada rápida aqui na suspensão traseira e freios. Suspensão não vamos desmontar não. Mas já dá para ver coisa errada aqui. Faltando parafuso ali. Pode ser que nem dá ruído isso aí. Um só já prende que não tem tanto esforço. Mas eu vou tentar colocar um parafuso ali. Agora aqui o tambor não sai. Tentei. Olha. Dá para ver a situação. E então para não dar um BO maior. Eu vou deixar quieto aqui. Tem que talvez regular lá na alavanca apenas. Por quê? Aqui aconteceu o que eu suspeitava. Gastou o tambor. Então ele cria uma cava. Então é onde trava. Então tem que soltar todo o cabo. Então já não temos mais tempo para isso. Esse lado eu consegui. Saiu meio forçado, mas saiu. Então lonas estão boas. Então essa lona deve ser muito dura. E acabou desgastando o tambor. Esse tambor sabe que é original? É. Pelo jeito é. Trocaram só as lonas. Então aqui a sugestão. Poderia dar um passe aqui. Que não é o mais aconselhável. É. Procurar usar do original. Que deve ter com certeza. É. Arrumar um par de. De tambores aí. Numa próxima revisão a gente resolve isso aí. Mas eu vou dar uma reguladinha só na alavanca. E aqui ó. Esse parafuso não é daqui. Tá vendo? Então sempre tem. Esses errinhos básicos. Sempre vai ter. Então aqui foi ó. Parece que foi feito. Uma bucha diferente aí. Aquelas que mandam embuchar parece. Mas já tem trinca. Mas beleza. Resolvi aqui. Ruidinho de alto-falante. E eu percebi o barulho da mola aqui né. Então aquele separador. Tem lugar certinho. Para ele ficar tudo destruído. Então alguém mexeu aí. E detonou. Então eu peguei uma buchinha da barra. Cortei. Eu acredito que ele que tá aqui. Eu não andei com ele ainda. Mas vai resolver. E o alto-falante ó. Tava aqui batendo. Coloquei um calcinho. Uma borrachinha ali. Resolvendo. Ah ele trouxe um reservatório. Mas o dele tá bom ainda. Quero ver o que ele vai fazer. Já lavei o velho. O que ele vai precisar trocar. É o reservatório do fluido. Da direção. Aquele eu não estou conseguindo ver o nível não. Lavei tudo. Mesmo assim não tá legal. Isso aqui dá pra ver. Tá bem escurão. Então é isso aí. Vamos montar aí. Fazer um teste de rodagem. Ver como ficou o resultado que não. Então aqui. Quando espanava. Já pegava e recuperava. Não há necessidade não. Coloca o M10 por 1,5 que dá aperto. Isso aí prendeu de boa. E dá pra soltar e apertar mais algumas vezes aí. Aí depois sim. Espanar isso aí. Aí tem que recuperar. Ó. De vez em quando eu passo essa dica. Quando a chave aqui tava ruim de girar. Essa aqui tava horrível. Joga grafite em pó lá dentro. Bastante grafite. Dica boa. E a direção. Com o dedo só. Gira. Tá girando hein. Ele tava praticamente sem direção. Principalmente frio. E fazia um barulhão. E fazia um barulhão quando girava. Então foi recuperado. O sistema da direção desse carro. Então tá aí um tipo de serviço que eu gosto. Apesar das dificuldades, a sujeira, mas tem um bom resultado. Porque esse motor ali foi feito. Foi feito. Não foi retificado. Foi feito o que precisava fazer na época. Troca apenas do... Das bronzinas, anéis. Mas qual foi o erro aí? Planar o bloco. E não planar o cabeçote. Não sei por qual motivo. E usaram a junta de aço. De baixa qualidade. Eu não mostrei. Mas a junta. Já foi pro lixo. Ela tá toda queimada. E acho que continuou usando água. Ainda eu acredito que talvez na montagem. Aquele problema lá dos pinos guia. Eu acho que não ficou 100%. Aí tá aí até um desmotivo da pessoa utilizar água. Que tá consumindo, tá gastando. Aí o cara pega e não coloca aditivo mais. Apesar que o Vicente, mesmo consumindo. Ele usava o aditivo original. Olha, esse aqui. Uma dica que eu passo aí de vez em quando. Aí da marcha lenta. Eu tive que fazer aqui. Despluga. O atuador da lenta. Ele fica... Vum, vum, vum. Desliga. Apaga o código. Que normaliza. Aquele problema quando tá oscilando. Segura a marcha lenta muito alta. Resolvido. Infelizmente, é muita coisa, pessoal. Não tem como pegar um carro desse e querer fazer tudo. Você vai gastar... Aqui. Uma revisão dessa. Desse porte. Não fica a menos que 5 mil reais, pessoal. Não tem jeito. É tempo. É peste. Tem mais de 20 e tantos itens aí. Ainda que eu ajudei ele. Cabo, por exemplo. Nem coloquei. Até o rotorzinho. Coloquei num preço bem abaixo. Então, a gente tenta ajudar no que pode. Mas não tem jeito. O custo vai aumentando. Que nem filtro de combustível. Ele nunca trocou. Não verificamos os bicos. Isso aí vai ficar tudo pra uma próxima. E o carter continua pingando. Então, aqui não tem jeito. Já deu um pinguinho lá. É, diminuiu. Diminuiu. Que tá vazando mais. Vai vazar menos. Isso também não é tão urgente. E carter usado não é barato, não. Como tá em falta, né? Preço vai lá em cima. Então, filtro. Tudo bem. Esse filtro aqui. Ele aceita abuso. Esqueci de trocar ele. Já peguei filtro. Esse é entupido mesmo. Agora, filtro de árbitro. Isso aqui. Isso aqui não pode. Isso aqui é um pecado aí. Contra o seu motor. E também aumenta o consumo de combustível. Agora, o que eu não gostei foi o raspado. Que eu percebi aqui. Eu achei que era aqui na frente o defletor. Mas não. É aquela roda que raspa. Ainda vou tentar ali. Ele tá vindo buscar o carro aí. Eu vou tentar mexer na regulagem. Ver se melhora. Mas ali, o negócio ali é trocar aqueles tambores. Então, tá raspando lá. Não sei como ele não reclamou disso. Agora, o rangido que eu achei que era atrás. O rangido era aqui na frente. Então, foi resolvido. Trocando as buchas. Fixando as buchas. Beleza. Então, eu acredito que eu... Quando eu gosto do resultado. Normalmente, o cliente gosta mais ainda. Então, não vai precisar mais se preocupar com arrefecimento. Que se der BO aqui. Eu garanto, né? Mas eu garanto que não vai dar BO. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Quem gostou aí da mega revisão. Aquele like pra dar uma força. E até o próximo rondinho. Falou, pessoal. Aquelelee, né? Vamos lá. O próximo dopo. Amém.